Então meus queridos cabezas, começando tudo aqui no Cuestar, é isso aí, estamos aqui para mais um vídeo de guia notícias para vocês E hoje aqui a gente tá exatamente aí com umas cartas bem fanservice que foram anunciadas Na realidade elas já tinham sido anunciadas alguns dias atrás, só que não tinha saído os seus efeitos Então não valia a pena trazer um vídeo né, só dizendo olha só essas cartas aqui, beleza tá rapaziada, tranquilo Então hoje aqui eu vou trazer né, pra quem não sabe né, tem um novo dragão milenar Tem um novo mago do tempo, tem uma nova arpia e tem um novo jinzo Então essas cartas que eu vou estar falando para vocês aqui, né, já vai deixando gostei Redes sociais, oh iaiai, redes sociais ainda tá pra você, até me engasguei Porque eu tô gravando isso aqui de madrugada né, isso aqui vai sair durante dias para vocês Mas né, enfim né, tem que mandar essa notícia né, pra não ficar tão datada né A nossa primeira aqui, que é o do dragão milenar versão monstro de efeito Eu achei ele a piorzinha dos quatro, mas ainda assim dá pra fazer alguma coisa Ele tá bem com aqueles memes de comedor de casada né, que o pessoal começa a fazer Eu fico tá beleza né, ele é vento nível 4, é o 100 dragon né Thousand hundred né, que é o nome dele em fusão né Ele tem 1800 de ataque, 1000 de defesa, beleza Ele tem um ataquezinho ali alto pro nível 4, beleza E tem dois efeitos, e o segundo só pode ser usado uma vez por turno Porque o primeiro aqui é uma vez por turno, ah tá, o primeiro já diz uma vez por turno né Mas daí no caso uma vez por turno, se ele voltar, tu pode ativar de novo esse efeito né Que às vezes dá esse shillik mental Você pode fazer com que essa carta ganhe levels, igual ao número de cartas que você controla E se você fizer isso, ele ganha 100 de ataque pra cada level ganhado Eu já vou falar de cada uma E essas mudanças ficam até o fim desse turno no caso E o segundo efeito é que se essa carta for enviada para o cemitério Você pode escolher um monstro face-up Que você controla, que foi invocado especialmente do extra deck E a próxima vez que o face-up monstro for destruído em batalha Ou por efeito de carta, ele não é destruído Então é o seguinte Beleza, ele não tem tanta interação assim com o campo do oponente né Nem gera tanto recurso É uma carta LB mais neutra O primeiro efeito ali, o que dá pra aproveitar? Claro, se tu entra com ele, ele já entra com 1900 Se já for ativar né Então é o monstro forte assim né Posso dizer assim, mas tu não vai usar pra essa função Como tem essa mudança de level, é interessante pra tu fazer sincro Então eu acho que talvez a galera acabe usando ele pra essa função Justamente que também o segundo efeito ali Dá uma ajudada nisso né Tipo de proteger, ah ele foi usado como sincro Porque ele só diz monstro extra deck, não monstro fusão Então tipo, ah vai pro cemitério pra fazer isso né Tipo, ele facilita a invocação sincrona Da coisa que tu quer invocar Vai pro cemitério Aí quando ele for pra lá, tu já protege o teu bicho De uma batalha ou coisa né Que tu já vai ativar Então tipo, nem vai ativar o efeito sabe Ele ativa ali na hora Mas ele não vai gerar corrente depois O oponente fala, ah um dark hole Daí ele não vai ser destruído A fusão, a fusão, o sincro Que ele vier Ele já vai estar tipo assim ali com Como se tivesse já um campo protetor Então tem essas né Ele não ativa no cemitério Então dá pra achar essas brechas aí De boas né Enfim, esse aqui realmente Foi o que eu achei mais ou menos assim de todos Justamente por causa disso Mas enfim, vamos pros outros A gente tem agora aqui o novo mago do tempo Que eu adorei a arte dele Achei muito legal ele assim Gordinho e tal Que é o Time Magician? O Toki no Badushi Ah é, que é Time Wizard né A versão monstro Esse é o Time Magician Nível 4, Luz, Spellcaster, Fusion 2 mil de ataque 1200 de defesa Pra fazer ele Você precisa de um mago do tempo E mais um monstro fusão Uma vez por turno Se essa carta for colocada por vocação fusão Né, tu pode fazer isso todo turno Você pode lançar uma moeda E daí se tu acertar Você destrói todos os monstros do campo E dá dano no seu oponente Igual a metade do total Dos ataques dos monstros destruídos Virados pra cima Ah tá Olha só o seguinte É, ele destrói todos os monstros Mas só os que estiverem Face up Que vão tirar dano Então se tiver tudo virado pra baixo Os monstros virados pra baixo Não vão entrar nessa conta E daí se você errar O cara ou a coroa Você Todos os monstros vão ser destruídos Só que é você que vai tomar metade do dano Então Ah, o pessoal Ah, não é tão boa Assim né O pessoal vai falar tipo Ah beleza Vai fazer a fusão Provavelmente o mago tempo Com aquele dragão ali Que come casadas No caso Vou parar de falar isso Porque eu tô me sentindo idiota Mas Ah beleza Tu faz ele Aí pelo efeito dele Porque tipo assim O efeito dele Destrói todos os monstros no campo Isso incluindo ele Não é todos Que nem o do mago do tempo Que destrói os monstros do oponente Mas enfim Ele destrói ele Mas se tu usar aquele dragão Ali pra fazer ele Né Tipo pelo efeito dele Ele vai conseguir sobreviver Ele vai conseguir usar esse efeito No próximo turno Se for usar Mas o pulo do gato Qual que é? O pulo do gato É isso aqui Fusão instantânea Tipo que tu paga mil pontos de vida E invoca um nível 5 ou menor Do seu extra deck Só que ele não pode atacar E ele destruir na fase final Então É basicamente Tu vai pagar mil Vai trazer ele E tu já vai dar um dark hole É basicamente um buraco negro de graça Quer dizer De graça não Tu vai pagar mil pra trazer Mas Enfim né Tu vai pegar Trazer um bicho E tu ainda vai ter a chance Ali de tirar um dano Ali vai Que o opponent está ali Nas últimas Aí tu pega E tira ele Dessa forma Então É bem interessante Porque tu não precisa se limitar Provavelmente a fazer a fusão Pro time wizard Ninguém vai botar o mago No baralho Pra fazer isso aqui Né Eu acho que só pelo instant fusion Mesmo que a galera Vai pilhar Nessa carta né Que Dessa forma Eu acho interessante Porque ele vai Ocupar um Tipo assim Se tu já usa instant fusion Tu tem talvez um espaço No deck Eu não vejo tanto problema De tu usar essa carta ali Porque vai ser uma Uma carta bem pra situação x O oponente vai ter que ter monstros No campo Que podem ser destruídos Por efeito Né E provavelmente vai fazer só ele Né E tipo assim Se ele for destruído O problema é que é arriscado Né É que tipo Tu entra Tu explode tudo Mas se tu tiver com poucos pontos de vida Né Vai ser bem aquela coisa anime Né Vamos Roleta Máquina do tempo Né Mas enfim né Fica aí a função Ele não é tão ruim Se ele fosse nível 6 Ele seria Realmente eu falaria Que é uma merda mesmo Mas Como não dá pra trazer com instant fusion Então Facilita e Provavelmente a galera Vai acabar pegando E a gente tem aqui Essa arpia A sincro arpia Que realmente parece Aquela arpia com armadura cibernética Que a Mai usava e tal Mas fizeram um sincro Ele é um sincro nível 8 Bestalada De 2600 1400 E pra fazer ele é genérico É um tanner e um não tanner Suave Pra fazer assim Eu achei interessante isso aqui Pra invocação sincro Dessa carta Você pode tratar Um monstro arpia Que você controla Como Tanner Ah Você pode tratar um monstro Arpia monstro Tá então É que eu tinha visto No outro lugar Eu tô vendo isso aqui No site Yu-Gi-Oh! Nexus Na página do Facebook Então quem quiser É só pra falar Mas tá aqui na cara Yu-Gi-Oh! Nexus no Facebook Que eu tinha visto Em outro lugar Que era arpia Normal monstro Mas pelo visto Aqui nessa tradução Não é normal Assim já Pô Já fica muito flexível Cara Porque Tu tem 300 arpias No deck Então Vai usar qualquer arpia Como tanner Pra fazer essa coisa aqui Então Pô Bem legal Bem flexível mesmo Você pode usar só o segundo Efeito uma vez por turno O primeiro efeito É que ela é considerada Uma lei de arpia Quando ela estiver Olhada pra cima Ou no cemitério Legal né Porque daí comba Com o egoitismo Elegante E tal Enfim E o segundo Que é o bom Que é Enquanto Quando uma spell Trap card Ou efeito For ativado Efeito rápido Você pode escolher Um monstro Que o ponente controla E uma arpia Que você controla E voltar os dois pra mão Que até comba Com a questão No campo Lá da arpia Que quando tu invoca Eu não lembro certinho agora Mas quando tu invoca Explode uma carta mágica Ou armadilha No campo Então é interessante Porque tu nega Uma spell trap ali Voltando pra monar Tu pode voltar ela Em últimos casos Tu volta ela Mas tu vai ter Provavelmente outros bichos Ali pra voltar Então Não vai ter tanto problema Assim Enfim Essa aqui é uma carta interessante Só que é mais pro deck Da arpia Tu não vai usar Provavelmente isso aqui Em outros baralhos Tipo Apesar de ser genérico Aqui Ah tu pode botar Só por causa Tu vai fazer mesmo ela Só pra deixar ela virada Pra cima aqui Só pra negar o monstro Pra fazer voltar ela Tipo Eu acho que talvez Tem cartas melhores Mas pra deck de arpia Vai ser bom Assim Diferente do mago do tempo Porque provavelmente vai servir Em muito mais baralhos E por último aqui Nós temos o novo Jinzo O Exceed Jinzo Que né Enfim Já vai deixando o gostei Que é a nossa última carta Redes sociais E é o Como é que é o Psycho Layer Jinzo Layer É Dark Machine 2400 e 1500 E ele é genérico também Dois níveis 6 monstros Então aí Quem usei níveis 6 Vai poder usar essa carta aqui Primeiro efeito É que você pode associar Uma matéria Dessa carta Escolher um face up monstro Que o seu plano de controla E tomar controle Até o final do turno Mas tem os efeitos negados E ele não pode ativar Os seus efeitos E ele também não pode atacar E o segundo efeito É que se tem uma Trap Card no campo Você pode tributar o monstro Destruir uma carta face up No campo Então é bem interessante Assim Ele é bem flexível Eu gostei bastante dele Assim Bem genericão Porque primeiro Você rouba o monstro do cara E isso é legal Por mais que tu não vai poder Atacar e ativar os efeitos Normalmente tu vai usar isso Para outras finalidades Desse link Com o link Roubar monstro É gostoso Então É inquérente isso É quase um Big Eye Só que diferente O Big Eye Ele rouba Monstro do cara Só que o Big Eye Não pode atacar Nesse caso aqui Ele rouba Só que ele pode atacar E o monstro não E o segundo efeito Também é interessante É que nem todo mundo Usa Trap Card Face Up No caso aqui Mas no caso Só se tu for usar Necessariamente não é o oponente Mas tu usar Aí você tributa o monstro Inclusive pode ser ele Ou tributa outra coisa E você vai estimular Face Up Card no campo Sabe Então é Dá para tirar umas vantagens Assim interessante É eu gostei das cartas Assim Não vão revolucionar nada O Mago do Tempo é interessante Por causa da Instant Fusion Senão ele realmente seria Isso aqui Isso aqui Para 5 Se não Mas eu acho que não vai ser Tão usado Assim Arpia Quem é daqui de Arpia Vai usar E 6 aqui Decks que usa o monstro Nível 6 Aí dá para tentar aproveitar Inclusive eu acho que Até o meu Mago Negro Dá para Vai dar para Tirar proveito Dessa carta Porque Tem a Maga Negra E tem aquela outra Maguinha Aprendi E daí Como no nível 6 Daí tu tem Eternalção no campo Virado para cima Mas enfim Tem outras jogadas melhores Do que fazer Esse jeans aqui Enfim Vai tudo dependendo Do seu deck Do que tu vai fazer Mas é isso Não tem que fazer mais Enfim Gostei dos efeitos das cartas